Fala pessoal, hoje eu vou ligar pra algumas pessoas que estão nos meus grupos de Zap Zap E você que é um tiozinho ou um molequinho do Zap que tá aí nos meus grupos Você é um dos meus shoguns, você é um dos meus samurais Pode ser que nesse exato momento você receba uma ligação minha Quem ainda não tá nos meus grupos de WhatsApp tá errado Errou feio, errou feio, errou rude Você tá errado, você tá simplesmente errado Você tá numa situação assim, que você tá cometendo uma imoralidade Entre imediatamente, isso é uma ordem Eu como deputado federal, uma autoridade da república Estou mandando você, utilizando o monopólio da força do Estado Pra que você entre no meu grupo de WhatsApp Se você é de São Paulo, vai tá dividido por região lá Você vai falar com seus coleguinhas de região Você vai passar a ter amigos, coisa que nenhum de nós temos Você é antissocial, você não quer pessoal falando, discutindo, brigando, dando tapa na cara Vai ter um grupo que não vai ter nada lá, que não vai ter pessoal discutindo Você só vai receber os conteúdos direto E você pode falar comigo também, eu recebo várias mensagens Tenho dificuldade de respondê-las todas Mas eu me esforço o máximo possível pra durante o dia Quando eu tô no carro, quando eu tô no avião E ir respondendo as coisas aí, beleza? Então agora vamos ligar e espero que eu não ligue pra nenhum maluco que me xingue Alô? Alô? E aí, Carlão? Opa! Tudo certo? Sim É o Kim aqui, cara Tô ligando aqui porque eu tô fazendo um vídeo pra divulgar meus grupos de Zap E aí tô ligando pros números aí pra... Pros parceiros falar aí o que que acha do meus grupos de Zap Caraca, amor Ô, véi Ô, eu fiquei alucidado O cara do nada me liga, véi Ô, eu já pensei como O que que tá acontecendo, tá ligado? Tô ligando pra dizer que você vai ser preso Caraca, o Rubinho Eu vou ver o Rubinho na sentença, mano E aí, cara Você é de Santos, então? Você gosta de Charlie Brown Jr? Agora eu sei Exatamente como andar de skate É isso, eu gosto bastante Então canta uma música dele aí Caraca Tá bom, vai, começa aí pra eu saber qual que é É Mina, Mina do... Meu Deus, cara Que fã é você que não lembra de nada aí Vai, começa aí Só vou gostar de um dia pra ver A sua boca Fica comigo então Alguém te perguntou Como é que foi seu dia Skate Apoia.org barraquim Tão precisando de deputados bons Boa, Carlão Demais, Carlão Aluco, cantou mesmo, véi Opa, tudo bem? E aí, Jão E aí, beleza? Tô te ligando aqui, cara Que eu tô fazendo um vídeo aqui Pra divulgar meus grupos de zap Aí vi que você tava no grupo de zap E resolvi te ligar aí Você é de Sorocaba aí Tá comendo uma coxinha da real Da real não, né? Eu tô aqui no Senai Ah, você tá no Senai? E é bom a comida do Senai? Ah, vai depender do dia, né? Às vezes o frango é meio puro E aí, o Jão Fala uma coisa aqui pra mim O que que você faz aí da vida? Da vida? É Por enquanto eu estudo e faço curso, cara Mas curso de quê? Mecânica Ah, boa E quem é que tava aí com você Que tá rachando? Rachando Ah, meus dois colegas Dá um salve aí pra ele E aí, beleza? Beleza, mano Firme? Fala uma coisa pra vocês Vocês gostam de alguma banda aí Em comum? Vocês três? Um que tem um gosto musical similar? Ah, eu nem escuto música, meu Você não escuta música, velho? Ô, louco Você não é um ser humano Eu não Hum Que alguém aí gosta de música? Escuta música? Não é possível Que tem três pessoas Thaísa Cadê a Thaís? Quero falar com a Thaís E aí, tudo bom? Oi, Thaísa, tudo bem? Você é casada? Não Oba Tô brincando Thaísa, me diz que tipo de banda você gosta Eu não tenho a favorita Mas o que eu mais escuto é rap Rap? Tipo, que rapper você escuta? É... Sabotagem Você podia mandar aqui rapidinho Uns 15 segundos de rap pra nós? Não Uau, 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 uau Passa pro João Vitor aí Oba Ô, João, muito chato seus amigos Não gostei Fala, Maicon Ô, não tô te ouvindo não, meu Caraca, mano Que Kataguiri me ligando É nada E aí, mano Agradecer você pro seu Um grande samurai aí Ajudando nos nossos desafios aí Dos samurais E tô fazendo um vídeo também Pra divulgar nossos grupos de zap aqui Então você está sendo filmado aí Você está sendo filmado? Como assim sendo filmado? Tem uma câmera aí Escondida Te filmando E aí eu tô aqui no Viva Voz E então tá Tá todo mundo te vendo Ah, tá Você tá gravando um vídeo aí agora? Isso Ah, mas peraí Cadê a câmera? Tá no... Tá a câmera... Vídeo? Vídeo chamada? Não, a câmera tá escondida aí Perto de você Mandei colocar Ah, que... Mentira Tô falando, velho Aí é conversa de político, hein Ô, Maicon Fala aí, ó As vantagens de estar aí No meu grupo de zap aí Faz uma propaganda aí Pra ver se o pessoal entra A vantagem de estar nos grupos do zap É... Você tem em primeira mão Tudo Tudo que acontece Desde coisa boa Coisa ruim do governo É... Da... Da oposição Ou de quem é aliado do governo Tudo vai sair em primeira mão Tudo sai em primeira mão Do que você vai fazer Dos projetos Tudo que é aprovado Tudo que não é aprovado Projetos bons Que vão passar Ou que não vão passar Por incompetência Ou por safadeza Eles vão saber em primeira mão Eles vão saber nomes De cada pessoa Que fez certo ou fez errado Que é coisa que Você não encontra em lugar nenhum Nem na... Na... Na TV Senado Na TV Bolsonaro Lula Você não encontra Vai estar tudo aí Nos grupos de whatsapp Você vai ter contato Com todas as pessoas engajadas Que querem a melhora do país Então você não vai ter lá Pessoas que... Que estão meio que assim Sabe? Só em cima do muro ali Vendo o que tá acontecendo Não, é todo mundo Tá ali ó Engajado Tá querendo mudança Igual essas novas pessoas Que vão entrar no grupo Pra acompanhar a gente Qual que é o seu anime preferido? Cara Eu acho que é Naruto Velho Naruto? Já que o seu anime preferido É Naruto Canta um pouquinho de Aoi e Sora aí pra nós Ah é Naruto Você não vai fazer isso? Não, rapidão Rapidão 15 segundinhos De aí e Soraça Eu canto com você Vai mano Agora a melhor parte Boa garoto Muito bom Maravilhoso Otaku fedido Fedidíssimo Vai sair aonde isso Pelo amor de Deus Vai sair em todos os lugares do Brasil Está no Jornal Nacional hoje Valeu Maikão Abraço E aí Carlos Me conta aí É legal aí Ser um samurai? Claro Com certeza Estou gostando bastante E você é de Salvador? Sim Exatamente Fala uma coisa Se você gosta de Mangás e animes Anime eu gosto Eu gosto de One Piece só Ah é? Você gosta de One Piece? Você está acompanhando aí One Piece? Exatamente Então faz o seguinte Bora cantar We Are juntos aí Cara Ah o Carlão Vamos We Are aí Olha Vamos lá Vamos lá Sagashini Yukunosa We Are Não Que We Are é o quê? Tem um poqueto No coin Vai vai vamos Não faço cantar esse negócio não Você não vai ser o Veio dos Piratas Na verdade eu estou fazendo um vídeo aqui Para divulgar os grupos de Whatsapp Aí do mandato E aí estou te ligando aqui Para todo mundo aqui já ouviu você cantando Então você já passou uma vergonha Valeu Carlão Abraço É isso aí pessoal Então finalizamos este vídeo Espero que vocês tenham gostado O meu preferido foi o cara que mantou o Charlie Brown Todos skate Eu desejo a você É isso aí Entra no grupo de Whatsapp Quem sabe se vocês gostarem desse vídeo Esse vídeo dá views Porque o pessoal gosta de views Eu faço um outro vídeo também com novas ligações Entra aí no nosso grupo de Whatsapp Kataguiri.quim Entra no apoia.org Barraquim E eu estou me sentindo um pouco a Xuxa aqui Tipo ligando para as pessoas e tal Mas enfim Valeu gente Um abraço E até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí